Em Rio Preto, uma mãe procurou a polícia depois que ela foi chamada para buscar o filho na escola e viu que ele tinha muitos arronhões e mordidas pelo corpo. O que ela fez, claro, que era uma resposta por parte do poder público e agora a polícia está investigando o caso. Esta mulher que não quer se identificar está indignada com as agressões que o filho sofreu dentro da escola municipal Loft João Bassitti, no bairro São Deucleciano, em Rio Preto. Os funcionários relataram que o menino de dois anos foi agredido por outra aluna. A mãe foi chamada na escola para buscar o filho mais cedo e ao chegar no local viu que ele estava com muitos arronhões e mordidas pelo corpo. No mesmo dia, ela postou essas fotos do garoto nas redes sociais contando o caso. Para ela, os funcionários falharam porque demoraram para perceber a ausência das crianças. Está nítido que foi coisa de criança, é que foi muito grave. Essas crianças ficaram muito tempo sem a supervisão de um adulto, essa criança estava muito agressiva. Acho que também tem que ser investigado o que acontece com ela dentro de casa, com tudo, porque não é normal uma criança de dois anos fazer isso. Ela procurou a Delegacia de Defesa da Mulher e registrou um boletim de ocorrência. A delegada instaurou um inquérito para apurar conduta negligente dos responsáveis por cuidar das crianças. Agora, a DDM deve pedir um relatório da escola e ainda ouvir as partes envolvidas. A mãe do garoto conta que esse era o primeiro ano dele na escola e até o momento, até essa agressão, ela não tinha encontrado nenhum sinal de maus tratos nele. Ela disse também a nossa reportagem que já conversou com a Secretaria Municipal de Educação e pediu a transferência do menino para outro colégio. Enquanto a situação não é resolvida, ele vai ficar em casa. Eu perdi a confiança na escola e prezo pelo meu filho, de não estar mais no mesmo ambiente que uma criança dessa, né? Então pedi a mudança dele de escola. A mãe confia a segurança e a saúde e a integridade do filho à escola e quando chega uma notícia como essa, claro, fica realmente revoltada. A Secretaria Municipal de Educação instalou uma comissão formada por três supervisores de ensino para apurar as circunstâncias em que ocorreram essas agressões ao aluno. Além disso, foi aberto um procedimento interno para verificar a atuação dos profissionais que estão envolvidos aí neste caso. A Secretaria informou ainda que no momento dos fatos, o quadro de funcionários da escola estava completo, então, contrariando ou justificando, dando um parecer ao caso da mãe que denunciou que faltaram profissionais para atender a criança no local.